Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima, Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, Não queria ser o mar que bastava forte, Muito menos ser a rosa, simples, preto e espinho, Não queria ser caminho, porém o atalho, Muito menos ser a chuva, apenas o ovário, Não queria ser o dia, só a morada, Muito menos ser o campo, minas, cabulhão, Não queria ser a vida, porém o momento, Muito menos ser concerto, apenas a canção, Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima, Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima, Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, Não queria ser o mar, que bastava forte, Muito menos ser a rosa, simples, preto e espinho, Não queria ser caminho, porém o atalho, Muito menos ser a chuva, apenas o ovário, Não queria ser o dia, só a morada, Muito menos ser o campo, minas, cabulhão, Não queria ser a vida, porém o momento, Muito menos ser o campo, apenas a canção, Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima, Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima, Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima, Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, Ouro, a funda do mar, madeira fica por cima,